Cardeal Paulo César Costa lançou o projeto Não Temas Maria, onde por meio de ações pastorais, a Arquidiocese de Brasília quer valorizar as mulheres e combater a violência doméstica. A reportagem é de Amanda Queiroz. A partir da antropologia cristã, a iniciativa busca promover na Arquidiocese a dignificação das mulheres. O projeto nasceu a partir da celebração de Corpus Christi de 2023, onde nós percebemos que naquele contexto e nesse contexto em que vivemos de violência contra a mulher, não podíamos celebrar a Eucaristia tranquilos. Nós firmamos parceria com a Secretaria da Mulher aqui do DF e outras instituições também, de forma que a gente possa ir criando uma grande rede de proteção, de dignificação da mulher a partir da antropologia cristã, a partir dos valores da fé. Por meio de reuniões em pequenos grupos nas paróquias, o desejo da Arquidiocese é que o projeto seja acolhido e alcancem as mulheres nas mais diversas realidades. O que nós queremos concretamente lá na comunidade? Um pequeno grupinho, pequeno grupinho que promova palestras, que promova formação, que promova eventos, que promova coisas para as mulheres, assim, ajudando, falando da dignidade da mulher, da grandeza que a fé cristã tem da mulher e a partir daí também que escute se tem situações de violência, que tem que escute, que possa acolher, acolher é uma coisa fundamental, amparar, ser presença e ajudar também nos encaminhamentos, a partir das parcerias que a igreja tem, que o projeto está fazendo, ajude nos encaminhamentos. O cardeal destaca que o próximo passo é a participação das esposas dos diáconos e reforça que o objetivo é cuidar das pessoas, que são imagem e semelhança de Deus. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.